Então, fazendo essa comparação dos dois, foi bem o que eu tinha em mente mesmo, né? Aquela, a potência final do NX8 é maior em relação ao 9200. Valeu, gurizada, senão vai ficar muito extenso esse vídeo, mas era... Vou fazer outros vídeos agora e tá bom, já deu pra ter a ideia do que eram os dois aparelhos, né? E olha que o NX8, alto-falante, deu 8 polegadas. Vocês podem ver que o 9200, eles mentem lá, eles dizem que esse aqui é D8 e esse aqui é D10. Não é D10, é D9 polegadas. Se tu pegar e medir, tu colocar do lado do GPX88, dos outros modelos que tem alto-falante D10, em D8 vocês vão ver, eu tenho as fotos lá do Samsung, do subwoofer do Samsung MX. MXF850 subwoofer, que é D10, é bem maior do que o do 9200. Então esse alto-falante é D9 e esse aqui é D8, porém a borracha dele parece que dá uma encorpada no alto-falante. Vocês podem perceber, ó. Olha o alto-falante do NX8, que é D8 polegadas. Pode ver em relação ao do 9200 ali, ó, D8, ó. Olha ali, ó, pode ver pra não dizer que eu tô mentindo, ó. Pode ver que ele é maior, ó. Tá vendo? Então todo mundo é enganado. O FWT tem subwoofer de 9 polegadas, o woofer de 7 polegadas. Olha aqui no NX8, que é D8 polegadas. Tão percebendo a diferença? É, é, nitidamente dá pra ver a perceber a polegada. A borracha, ela dá uma enganada que parece que o alto-falante é maior. Mas se tu medir, é perceptível, né? A diferença do alto-falante que é D8. Eu já tinha notado se lá no GTR 888 que eu botei do lado, só não tinha, não tinha falado isso, né? Do GTR 888, que era um parecido, né? Que era igual ao tamanho. E que no 9200 estava do lado do CJ98. E eu olhei aquele alto-falante D8 e esse D10, que o CJ98 tem alto-falante D8 pra média e o sub D10. E tu via que era maior um pouco, né? Então, o NX8 tem 4 D8 e o FWT tem 2 D7 e mais 2 D9. Então, por isso que eles batem bem parecido, né? Então, grave inicial e um agudo melhor, soa melhor o 9200 pelo agudo, né? Em potência final o NX8. Valeu! Aquele abraço é isso aí, cruzada! Valeu!